. Bem, Matos. Já estamos aqui no aeroporto. Afinal o voo atrasou duas horas. O gajo levantou-se de ser depanado. Mas já passamos uma segurança. Estamos junto à porta de embarque. Ainda temos que esperar mais uma hora até entrar no avião. Bem, já passou meia hora. Vamos agora embarcar-se nesta viagem. de 8 horas de voo, é a minha primeira vez num voo com tantas horas, já estive a instalar umas cenas de um PC para me entreter durante o voo, e pronto, é isso, acompanhe esta jornada e até já. E aí 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 Bem, Malta, estamos aqui na competição. E temos hoje a nossa estreia na MLA. Vai ser duro, mas hoje estou com um bom feeling, cujo parece que tem sido um bom dia para os esportes em Portugal. Espero estar ao nível e à altura de representar Portugal da melhor maneira. E aí, siquem atentos, vamos passar à ação. Como é que sente? Bem... É o momento de fazer o primeiro jogo? Já. Eu vou fazer o primeiro jogo. Eu vou fazer o primeiro jogo. Eu vou fazer as minhas... Terminamos agora a fase de grupos da EMLS League Series 1. Acabámos felizmente em 1º do grupo com 6 vitórias e 2 empates e garantimos assim o acesso à bracket da manhã. Já garantimos o top 8, mas queremos mais e vamos fazer por isso. Tentar vencer esta série e também garantir uma vaga na fase final da EMLS Cup. Obrigados a todos pelo apoio. Grande abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, malta, acabou agora a nossa primeira experiência aqui nos Estados Unidos. A League Series 1 não terminou da maneira como eu queria, obviamente. Ainda estou em 1º no ranking da consistência e, portanto, o objetivo para a League Series 2 será logo carimbar o operamento e a ranking e também conseguir vencer este torneio. E, portanto, quero agradecer a todos pelo apoio ao longo destes 3 dias. Foi fantástico. Para todas as pessoas que observaram o stream, posso cometer que vou dar tudo para atingir melhores resultados e agradecer a todos pelo apoio e voltarei mais forte. A CIDADE NO BRASIL Mais cotton, organic e pH Kakar Encontro removing a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto